E aí 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 Vamos começar o vídeo rapaziada Já vi um vídeo mandado Vamos indo atrás de um que está ali na boa de trás E vamos atrás de outro E vamos atrás de outro E aí 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 A linha dele aí ó Aqui ó E aí E aí Onde o raio enroscou, você falou? Cala aí no chão aí, ó Vixe Ele já era, né? Não fala isso, não Ah, você está carregando a liberação em pé, né? Ah, nossa Ali vai só perder réu, só Olha isso, eu estou tentando do bagulho, ó Mãe, esse condomínio não tem ninguém Se você subir ali Meu Deus do céu Como é que eu vou jogar ali no portão, vai lá Hã? Como é que eu vou desportar, eu vou desportar no portão Fechou Descarrega Vai, descarrega Deixa eu sair Está aqui, ó Peraí Puts, tem ninguém aqui Tem que arrumar algum bagulho? É, tem que arrumar algum bagulho Ele está bem aqui, ó Cadê? Vai, tem que arrumar algum bagulho, ó Para pegar aqui Hã? Tem não É, rapaziada Para nós tudo é mais difícil Tudo é mais difícil Pipa pego desse Mas não consegue pegar Porque está Olha, esse aqui é o carro do New Dawn, não é? Aqui O New Dawn Ah, sério? Você não dá para pegar? Não dá Minha mão não passa ali Se fosse uma madeira maior Obrigado, viu? Bora, bora Ai, rapaziada Já era Macha E aí, filho Quer dormir, vai dormir Bora, Léo Bora, Léo Bora, Léo Já era ouvido guardar ali, ó Não dá, não Ah, não, tem uma Pó de bagulho aí, você é louco Mas olha o pico É que eu tiro Aham, tirei então, bonitão Deixa eu rolar com o moleque zoar lá no parque do carro Cadê o réu? Pegou o réu aí? Não Cadê o réu? Focilão, focilão Cadê? Ficou vendo Verde O réu aí Vamos lá, Léo Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Cadê o verde? Cadê o verde? Pô, perigo Cadê o verde, Léo? Aqui, o verde aqui, ó, Léo Desce, desce, desce Aqui, vai, Léo Caralho Aqui, ó Olha o tamanho da rabiola dele aí Vai, eu vou na amarela Marcha Mais um rapaziada Trocar Bora Mais um rapaziada Esse aí eu tô vindo atrás dele desde lá de longe Fechou Só gratidão A câmera aí Dá um salve aí Dá um salve aí Tá cheirando, tá cheirando Marcha, rapaziada Marcha Pegamos mais um aí Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo ele, Léo? Já era Mas você perde vista, mano Mano, lá pra cima que eu te falei Você vai ficar lá, nós estourou, viado Olha lá, olha lá Eu te falei, ele passou lá agora Passou lá e você tá lá pro lado do campo, Léo Então, parça, mas a gente fica que ele passou lá na ponta Não, eu vou ficar dentro da favela aí não, velho Ali tem um monte de mal Não sei, parça Não tem ninguém lá em cima O cara tá correndo atrás desses aqui, tá tudo a pé, mano Cadê o fuleto? Cadê o fuleto? Cadê o fuleto? Cadê o fuleto? Acabou Acabou Já pegaram? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Caraca, sozinho o Pipa não veio pra cá, mano O azul, puxaram? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau. E aí 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 Aqui ó E aí Tá vendo? E já mudou direção Descer e subir de novo Acho que tem linha não, senhor Entra aqui reto então E se não tiver lugar pra sair aí Calte aí se eu consegui Ó, rapaz, a coisa Tá chato Tá chato Olha ela aí, tô vendo não Paro, vou reto Olha a gente que está descendo Prestou o muralzinho E aí, se for lá pro final da rua Nós já... Vai lá pro final, rapaz Ah Acho que eu tô falando Tá chato Não quer ir aqui em terreno Ó Eu vim até aqui Achando que você tava aqui, ó Pra onde? Pra onde? Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Ele manda direção ao filho da filha Já vamo lá, vamo ajudar Já vai me ter um e dois lá Ai, que lindo pra lá Vai te pula do carai Vai te pula do carai Olha ele aí, vai Valeu, valeu, valeu Por cima da árvore, rapaziada